Caso não aconteça e habita o Tassi e a lorongirak, resulta jovem na rua Kanek, também conflito físico entre a Organização 77, o membro Ikatan Kerasakti. O acontecimento é o Secretário de Estado Juventude no Desporto, Abraão Saldanha Hateten, e a sexta semana é o representante do Grupo Arte Marcial no Ritual Sira, que foi orientação no líder da Organização Sira, que foi o Boca Solução. O Secretário de Estado Juventude no Desporto preocupa também o confronto continuou a acontecer a situação que se enfrenta a pandemia global. O governo preocupa com a nova mobilização e confronto e da NBMA que acontece na lorongira língua, e tem tempo e da NBMA que tem a transmissão comunitária, que tem a luta pela Covid. Também é uma boa atenção, boa liderança na rua Mariotene, para a Rona ser a minha idade, minha parte, e a raça que dizem, ela autoriza, ela orienta, ser a minha organização, atuar o conflito, o conflito atua e a nível membro, Sira, então, Sira e a responsabilidade, a mensagem da Sira. Além de né, representante Arte Marcial, que se ikatan que era Sakti Timor-Leste, Silvestre Xavier Sufa, apela para membro Sira, atu turhat matek, no contribui para estabilidade, la autoriza atu halocrimi. Sim, a organização se dizem, a me, a parte que, a gente, a gente, quando vai erf cushar, não dá organização, a visão equitada, body regrações, organização, de anv падa, a atu halau, mas quando ela vai fazer, significa, ne problema, isso éanntra, responsabilidade, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL